Bem vindos ao canal Pantaneiro Rio, hoje eu quero falar, nós sempre falamos, nós sempre propagamos a nossa erva mate e de a forma que ela esteja, né? Seja chimarrão, seja tereré, né? Bom, porém, onde podemos tomar o nosso mate gelado, onde nós podemos tomar o nosso chimarrão, a nossa querida erva mate? Bom, neste vídeo, eu venho com uma cura de cuia pra chimarrão, uma cura de cuia pra chimarrão rápida, porém, eu recomendo que, se alguém for fazer aí na sua casa, façam com o adulto do lado, ou se tiver mais de 18 anos, melhor, essa cura de cuia é melhor fazer com 18 anos, com maior de idade, vocês estão percebendo que a gente tá no ar livre aqui, então a gente vai trabalhar assim, com coisas meio que pra pegar a cuia, pra curar a cuia mais rápido, mas também é meio perigoso curar assim, esse tipo de cura é meio difícil, né? Não é difícil, é rápida, mas também é perigosa, né? Então, tá bom. Deixando só os recadinhos de sempre, gente, deixem seu like, inscrevam-se no canal, e façam a Maratona Pantaneiro Rio, vejam os vídeos que vocês não viram ainda. Agora, nós temos mais uma novidade que eu vou lançar no outro vídeo, Um salve pro nosso amigo Carlos, um salve pro nosso amigo Manuel Vaz, parceiro do nosso canal, o canal Tereré Pantaneiro, né? Então, bora pro vídeo, gente! Então, eu vou só mostrar o porongo aqui, né? O porongo, né? Que é a cuia, que vocês podem ver que cuia de chimarrão, cuia pra chimarrão, é um pouco mais grossa, gente! Ela é um pouco mais grossa do que as habituais que vocês virem por aí. Então, quando vocês quiserem tomar um chimarrão, cumprem uma cuia mais grossa, um porongo mais grosso, né? Então, essa fica aí a dica pra quem quiser tomar o seu chimarrão. Então, bora fazer a nossa cura, gente! Deixa eu baixar aqui a câmera. Só um minutinho, gente! Deixa eu ver se tá focando... Eu acho que eu desci muito... Ah, tá pro lado de cá! Tá pro lado de cá, gente! Tá pro lado de cá, isso! Agora centralizou! Centralizou no vídeo, gente! Agora centralizou no vídeo. Bom, basicamente, nós vamos fazer o seguinte... Como que é essa cura é uma raia rápida, Adalberto? Só com dois... Dois... Duas... Dois produtos, a gente cura uma cuia bem rápido. Que é o álcool. Pode ser de 54 pra cima, certo? O álcool líquido é de 54 pra cima. E fósforo ou pisqueiro, né? Mas como que é isso, Júnior? Como que é isso, Adalberto? Nós vamos pegar a cuia do jeito que ela tá... Nós vamos pegar a cuia do jeito que ela tá aqui... Certo? Vamos adicionar o álcool. Um pouco de álcool. Gente, lembrando sempre, esse álcool vai ficar na cuia. Entendeu? Esse álcool vai ficar na cuia. Então, eu peço encarecidamente, só pra quem... Digamos assim, só pra quem é de maior e pode tomar álcool que faça esse tipo de cura. Gente, por gentileza. Então, aqui... Aí, o que nós vamos fazer? A gente vai dar uma mexida assim na cuia. Vamos tirar o excesso do álcool. E o que que se tem quando tem álcool? O que que tem... O que que acontece quando a gente tem combustível e risco com fósforo? O que que acontece? Fogo, né, gente? Então, o nosso combustível é o álcool. E pronto. Colocou fogo. Colocou fogo. E a gente vai rodar a cuia assim. Agora por alguns minutos. Até ela curar. Gente, lembrando, não brinquem com isso em casa. Pelo amor de Deus. Isso não é brincadeira. Então, a gente vai curar. Ok. Pronto, gente. Pronto, gente. A cuia está curada. Pronto. O fogo já foi. Tem que saber, gente. Fazer com muito cuidado. Com muito... Gente. O que eu vou falar agora é de suma importância. Não façam, não façam esse tipo de coisa sem a ajuda de um adulto, sem a ajuda de alguém mais velho. Ou se você for mais velho, tudo bem, beleza. A vida é sua, né? Mas esse tipo de cura, todo mundo acha que só tem... Só existe um tipo de cura, né, gente? Ainda estou acertando aqui. A gente acha que só tem um tipo de cura, né, gente? De cuia, né? Porém, não. Não. Existe outro tipo de cura, como eu mostrei agora. E... Então, agora eu quero aqui... Nossa, estou meio cansado. Estou meio cansado, gente. Mas tudo bem. Bom, se bem que eu também não gosto de mexer com fogo. Está calor. Está 32 graus hoje aqui. Então está... Está punk o negócio aqui. Então... Diz que estou meio cansado, gente. Mas, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Quero que vocês deixem nos comentários. Quero que vocês deixem comentários. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Bora matear, gente. Divulguem esse vídeo. Divulguem esse... Esse... Essa nossa erva mate. Para o mundo. Para o mundo. Porque o mundo está faltando... A cultura da nossa erva mate, gente. O mundo está faltando a cultura da nossa erva mate. Pode divulgar lá no... No... No grupo... Tereré Pantaneiro. Certo? O... O... O Pantaneiro Rio. Porque... Tereré Pantaneiro agora. E Pantaneiro Rio. São canais parceiros. E agora... Quero que vocês agora... Se inscrevam... Inscrevam-se no canal. Deixem seu like. E... Bom morte para todo mundo. Obrigado.